Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do sistema Canção Nova de Comunicação A intenção nossa com esse programa, com esse momento durante a semana é convidar a refletir, a caminhar com a igreja, acompanhando os acontecimentos, refletindo sobre eles, tirando as conclusões que a gente precisa tirar para podermos viver melhor a nossa fé, testemunhar nossa fé no meio do mundo, no meio da sociedade como discípulos, missionários de Jesus Cristo. Ontem foi a festa da ascensão de Jesus ao céu e a gente lembra o envio missionário de Jesus. Jesus que elevando-se ao céu envia os discípulos em missão e os encarrega de difundir o evangelho. Vós sereis minhas testemunhas, diz Jesus. Uma coisa interessante que aparece no relato de São Lucas, que nós vamos ler este ano, é a observação do evangelista que os discípulos, depois da ascensão de Jesus ao céu, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. A gente imagina o contrário, que com a ascensão de Jesus ao céu, eles ficaram tristes, desesperados, ficamos sozinhos, Jesus foi embora. Não, eles voltaram a Jerusalém cheios de alegria, na espera do cumprimento da promessa de Jesus. E qual era a promessa? A promessa era o envio do Espírito Santo. Então, a promessa de Jesus confortou os apóstolos e, de alguma forma, eles não sentiram a ausência de Jesus, porque Jesus disse, eu vou permanecer com vocês, através do Espírito Santo que eu envio a vocês. Ele será o consolador, o confortador, o defensor, o advogado, Ele será a companhia permanente de vocês, Ele vai ser o mestre de vocês. E Jesus, assim, encoraja os seus, de fato, com Pentecostes. Tudo isso acontece. Jesus, a partir da ascensão, não vai embora, mas Ele está ausente visivelmente. Para daí para adiante, continuar presente com os apóstolos, com a igreja, através do Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho, diz a igreja. O Espírito Santo, portanto, é a presença continuada de Deus Pai e Filho, e naturalmente Espírito Santo, com a igreja, com aqueles que creem. E isso encheu de alegria, de conforto, de esperança os apóstolos. Então, também nós, que hoje vivemos a igreja, somos a igreja, neste tempo, deveríamos pensar exatamente nisso, nós não estamos sozinhos. E por isso, a gente não deve ficar deprimido, desesperado, angustiado, estamos sozinhos, tendo que dar contas do mundo sozinho, com todos os seus problemas. Não é assim. Nós não estamos sozinhos. Jesus mesmo disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, não deixo vocês órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, recordar isso para nós é fundamental. Nós, hoje, não somos, digamos, solitários, batalhadores pela igreja, pelo evangelho. Nós somos colaboradores. O primeiro agente da igreja, o primeiro agente de evangelização, é Ele, o Senhor ressuscitado e o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo, Espírito do Pai e do Filho. Então, isso nos deve encher de coragem e de alegria, para sermos também, hoje, essas testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do evangelho no meio do mundo. Durante esta semana, nós nos preparamos para Pentecostes. Próximo domingo, é a festa solene de Pentecostes. E também, no sábado, ainda estaremos celebrando São Matias, apóstolo, lembrando, justamente, um dos apóstolos. Matias, aquele que foi escolhido por sorteio para substituir Judas, que se enforcou. Então, São Matias, comemorado sábado, que vem, antes de Pentecostes. Mas, preparemos-nos bem para a solenidade de Pentecostes. Eu sei que tem muitos grupos que rezam, que fazem novena, outros vão fazer o trido, muitos farão a vigília de Pentecostes, no sábado à noite, sábado à tarde. De fato, existe a vigília litúrgica de Pentecostes, que é prevista pela igreja. E eu recomendo, também, nas suas comunidades, fazer a vigília litúrgica de Pentecostes, que é muito bonita. E esta vigília pode ser, sim, a missa, mas não precisa ser só a missa. Ela pode ser, a missa pode ser precedida por uma vigília de orações, de cantos, de testemunhos e também de louvores ao Espírito Santo, de invocações ao Espírito Santo. Então, antes da missa, fazer a vigília. E terminar com a missa, no sábado à noite, ficaria muito bonito. Nós precisamos valorizar mais a festa de Pentecostes, que marca profundamente a igreja e que é, por assim dizer, o nascimento da igreja, que, com o dom do Espírito Santo, vai pelo mundo, realiza aquilo que Jesus pediu. O Papa está pedindo para que nós, hoje, redescobramos essa dimensão missionária da igreja, que sejamos uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja que não fica parada, olhando só para dentro de si, mas uma igreja que se lança para o meio do mundo, para o meio dos irmãos. Nós só o faremos através do dom do Espírito Santo. Se nós acolhemos, de fato, o Espírito Santo em nós, e lhe somos fiéis e dóceis. Então, sim, Jesus fará de nós também, aqueles evangelizadores, de que Ele precisa, de que a igreja precisa. Então, fiquem com Deus e vamos nos preparando durante essa semana para recebermos também nós, mais uma vez, o dom do Espírito Santo na solenidade de Pentecostes, no próximo fim de semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.